A cadela Diana recebe 5 biscoitos para cão por cada disco voador que apanha e 3 biscoitos por cada bola. Parece-me um bom negócio. Ela tenciona receber, no máximo, 6 biscoitos para cão. Antes de começar, a tentar morder a cauda também me parece muito sensato. O gráfico da inequação abaixo representa o conjunto de todas as combinações em que a Diana apanha D discos e B bolas para receber, no máximo, C biscoitos para cão. No máximo, C biscoitos para cão. Porque, nessa altura, começará a tentar morder a cauda. Segundo o gráfico, e já vamos olhar para ele, segundo o gráfico, qual é que é o número máximo de biscoitos que a Diana irá receber antes de começar a morder a cauda? Por outras palavras, quanto é C? Vamos lá interpretar o gráfico como deve ser. Se olharmos para o eixo horizontal, o eixo D representa o número de discos. Número de discos que ela apanha. E o eixo vertical representa o número de bolas. Número de bolas que ela apanha. E sabemos qual será o número total de biscoitos. O total de biscoitos recebidos por apanhar discos. Se apanhar D discos, receberá 5 biscoitos por disco. Então, o total por apanhar discos é 5D. E se ela apanhar B bolas, ou levar ao dono B bolas, se apanhar B bolas, vai receber 3 biscoitos por bola. Sim, 3 biscoitos por cada bola. Então, o total de biscoitos que recebe por apanhar B bolas será 3B. Assim, o número total de biscoitos que recebe é 5D mais 3B. Isto representa o número de biscoitos obtidos graças aos discos. E isto, o número de biscoitos recebidos graças às bolas. E podemos ver todas as combinações possíveis entre o número de discos e o número de bolas aqui. Por exemplo, este ponto aqui, se trouxer 8 bolas e apanhar, bom, seria meio disco, o que não parece fazer sentido. Se levar 8 bolas e apanhar 1 disco, tudo bem, mas ainda não recebeu o número máximo de biscoitos. Como é que podemos determinar o número máximo de biscoitos? O número máximo de biscoitos está representado nos pontos que assentam nesta linha. Reparem, as soluções, ou os pontos que satisfazem esta inequação, estão todas abaixo da linha. Ela atingirá o máximo se a solução estiver sobre a linha. Este ponto aqui, por exemplo, é muito fácil. Aqui vemos que discos, são 0 discos, e 10 bolas permitem receber o máximo de biscoitos. Se ela apanhar 10 bolas, vou escrever isso. Se B for igual a 10, se D for 0, e B for igual a 10, quantos biscoitos vai receber? Vai receber, isto será igual a 0, e depois 3 vezes 10, que é 30, portanto, dá 30 biscoitos. Portanto, este ponto aqui corresponde a 30 biscoitos. E podem ver que qualquer dos pontos ao longo desta linha corresponde a 30 biscoitos. Por exemplo, se virmos aqui, em que D é igual a 6, deixem-me escrever aqui, D é igual a 6, e B é igual a 0, ou seja, gasta o tempo todo, ou melhor, ganha os biscoitos só a apanhar discos. Nesta situação, D é igual a 6 e B é igual a 0, continuamos a ter o mesmo cenário. Continuamos a ter, se D é 6, 6 vezes 5 é 30, mais 3 vezes 0, dá, mais uma vez, 30 biscoitos. Então, o número máximo de biscoitos que receberá antes de começar a tentar morder a calda é 30, portanto, C é igual a 30. Na verdade, podemos expressar esta equação dizendo 5D mais 3B tem de ser menor ou igual a 30. Muito bem. Depois, fazem-nos outra pergunta. Conseguirá a Diana alcançar o objetivo apanhando 4 discos e 2 bolas? Vejamos. 4 discos e 2 bolas. É aqui. Não estamos a dizer que tem de receber o número máximo de biscoitos, que tem de receber os 30. Só não pode comer mais do que 30 biscoitos. Portanto, parece-me que pode alcançar o objetivo. Deixem cá ver. O gráfico da inequação abaixo representa o conjunto de todas as combinações em que a Diana apanha D discos e B bolas para receber, no máximo, C biscoitos para cão. Vejamos. Será que consegue alcançar o objetivo apanhando... Sim, acho que sim. ... ... ...